Érica de Oliveira, de 15 anos e estudante do período matutino, participou juntamente com outros jovens da ação realizada nesta quinta-feira na Agência do Trabalhador de Pato Branco, em busca de sua primeira oportunidade de emprego. Segundo Érica, ter um trabalho seria de grande ajuda. Vai ajudar em todas as partes, em questão de responsabilidade, administrar dinheiro, ajudar os pais em casa, em toda essa parte. Essa iniciativa foi uma chance para jovens do ensino médio e superior com idades entre 14 e 23 anos, ingressarem no mercado de trabalho. O recrutamento contou com a participação de oito empresas de Pato Branco, oferecendo um total de 100 vagas. Mais uma vez o município de Pato Branco avança com a questão de ações de empregabilidade, principalmente para os nossos jovens. A gente teve uma procura bem grande dos jovens, passando a marca de mais de 130 jovens. Lembrando que nós sempre temos esse projeto inicial com foco em palestra, em orientação, principalmente porque o mercado de trabalho está cada vez mais volátil. E a gente precisa também estar cada vez mais atento a essas mudanças para que os empresários e os jovens estejam também aptos a poder entrar no mercado de trabalho. Por isso que essas políticas públicas têm que ser cada vez mais incentivadas por parte do município, até do governo de estado e governo federal, para que o jovem tenha essa formação, tenha esse preparo e quando for para o mercado de trabalho ele esteja preparado. Segundo Fabrício, o suporte dos pais no desenvolvimento dos jovens para o mercado de trabalho é de extrema importância. Tudo tem o seu tempo e é bom que o jovem estude, que o jovem se dedique, que o jovem venha de casa também preparado com sua base familiar para que quando ele vai para uma empresa ele possa realmente representar e criar raiz. Nós tivemos bons exemplos de pessoas comentando de pais nos eventos que 19 anos numa empresa, 22 anos numa empresa, olha a felicidade de você ver um pai dando um exemplo para um filho que está tanto tempo numa empresa. Então isso é uma grande referência e isso que nós temos que passar essa mensagem para quem está em casa, que sempre procura incentivar o seu filho a ficar um bom tempo numa empresa que não fique mudando muito, porque isso acaba prejudicando lá na frente. Para os jovens em busca de sua primeira colocação profissional, o emprego não representa apenas uma fonte de renda, mas também um aumento de responsabilidades. É muito importante pela questão de comprometimento, de responsabilidade, mesmo a gente sendo jovens, é muito importante essa iniciativa mesmo com a nossa idade, de 15, 16, 17 anos. Maristela acompanhou sua sobrinha na entrevista e também elogiou a iniciativa. Eu acho bem importante porque são jovens aprendizes que estão na escola, querendo uma oportunidade de trabalho, mostrar para o mundo que eles também têm um potencial, que eles também são capazes, então eu acho bem legal.